João Castelo era caxiense, filho de Maria Antonieta Cruz Ribeiro Gonçalves e de Tales do Amarante Ribeiro Gonçalves. Nasceu no dia 19 de outubro de 1937, no sobrado da família que abriga a pequena capela de Santa Luzia e até hoje preserva a história do lugar. Quando o pai morreu, ele estava em Caxias, ele estava lá de férias. O pai ia de São Luís para Caxias, então foram avisar minha sogra na casa dela, na casa deles lá, que ele havia acontecido um problema na viagem. Ele infartou em Corotá e lá mesmo ele faleceu. João, infelizmente, teve a sua adolescência abreviada até. Não pôde nem completá-la e chegar à vida adulta. O pai morreu em 1950 e ele teve que trabalhar. Aos 15 anos ele já trabalhava. Eu era quase uma criança quando conheci João Castelo. Eu tinha 16 anos de idade. Ele era muito simpático, bonito e envolvente. Com 18 anos, resolvemos nos casar. Ele já estava em Corotá como subgerente do banco lá. Então nós teríamos condições de começar a vida. João ainda não demonstrava pendores para a política. Não tinha essa preocupação. Começou a trabalhar, logo depois foi para o Banco da Amazônia e seguiu carreira, andou pelo interior. O senhor João Castelo Ribeiro Gonçalves foi então escolhido como o diretor do Maranhão no Banco da Amazônia. Ele aumentou o crédito, ele criou várias agências na região, inclusive aqui no Maranhão. O trabalho no banco aproximou o João Castelo da política. Foi eleito em 1970 deputado federal. Em 1974, é reeleito para a Câmara dos Deputados. Com Gardênia Ribeiro Gonçalves, teve três filhos. João Filho, Gardênia e o mais velho, Tales, que morreu em um acidente de trânsito em 1976. O maior percalço que enfrentamos juntos, é a maior dor. A indicação para o governo do Maranhão veio dois anos depois. Foi numa lista enviada por José Sarney aos militares com nomes de políticos maranhenses. Eu estava com ele quando ele recebeu a notícia. Eu passei o dia com ele, lá em Brasília, no gabinete, com o senador Alexandre Costa. Enquanto o senador Sarney ia ao Palácio do Planalto conversar com o general Geisel para saber quem seria o indicado. Os Geisel, o Orlando, o Ernesto, eles ouviam, entendeu, o Vitorino, porque o Vitorino conviveu com eles como oficial, como tenente. Quando o Dutra era presidente e o Vitorino já era senador e defendia bem o Dutra lá. Então eles tinham uma obediência ao Vitorino e o Vitorino com câncer, que teve câncer de cérebro, pediu. Diz, pelo amor de Deus, não ponha. Então essa foi a sorte do Sarney do Castelo. Volta para o trunfo dele do Castelo. Porque os que tinham eram abençoados pelo Sarney. Mas não, não bota. Bota esse aqui que não é do Sarney. O Castelo tinha uma grande vantagem. Ele acreditava na sua equipe. O governador Castelo, o que ele exigia do secretário era ser competente, honesto e de confiança. E ele dizia assim, olha, eu estou escolhendo a maior parte do meu secretariado, o secretariado técnico. E era verdade. Eu não vou fazer politicagem em cima de secretarias. A primeira secretária de Estado também foi nomeada por João Castelo. A primeira mulher a assumir a recém-criada Secretaria de Cultura do Maranhão. O Castelo resolveu anunciar a criação da Secretaria de Cultura, porque ele já estava pensando em me nomear como secretária. Porque eu era também, entre outras coisas, mulher. Ou seja, tudo pode fazer uma mulher. E pode. Quando eu terminei de fazer o discurso, quem abriu foi Cardênia. Eu falei depois. O Castelo fechou o encontro, criando a Secretaria de Cultura do Maranhão. Na década de 70, fatores econômicos e sociais impediam o desenvolvimento do Maranhão. Logo após tomar posse, João Castelo transformou o Estado em um canteiro de obras. O Maranhão estava em uma fase de estagnação. Nada ia para frente, nada tinha nas cidades do interior. Faltava hospital, faltava escolas, faltava tudo. Em 79, ações de assistência social realizadas pelo governo do Estado buscavam reduzir a situação de vulnerabilidade na qual se encontravam muitos maranhenses. Cursos de capacitação profissional preparavam jovens para o mercado de trabalho. Oportunidade que mudou a vida de muitos adolescentes. Entre tantas, a de José Antônio. Aí quando eu chego na porta do palácio, tinha aqueles guardas. E eu lá, querendo, eu quero falar com, tem uma carta, quero falar com o governador. Eu disse, não é isso, rapaz, como é que tu vai querer falar com o governador assim, assim, de calção, esse calção rasgado. Aí eu digo, mas ele mandou eu vir aqui. Eu disse, como, quando tu vai provar? Tá aqui a caixinha que chegou pra mim. Aí a secretária mandou eu entrar e ele já estava em pé, me esperando, né? Aí você, José Antônio da Silva, eu digo, você sabia que você, a partir de hoje, é meu funcionário. As cartas que João Castelo recebia da população eram pedidos. Muitos deles foram atendidos. O governador João Castelo investiu na cultura. O projeto Praia Grande, a restauração de acervos e imóveis, foram iniciativas importantes para preservar o patrimônio histórico e a riqueza cultural dos maranhenses. Vendo a lástima, o abandono que estava a Praia Grande, ele implantou o projeto Praia Grande. Ele estava preocupado demais com o problema do patrimônio histórico e paisagístico. Mas nem tudo eram flores. Logo nos primeiros meses de governo, João Castelo foi surpreendido com o movimento grevista na capital maranhense. Estudantes lutavam em prol da meia passagem. A greve foi fortemente reprimida pela polícia. Um episódio marcante na trajetória política do governador. No momento que eclodiu a greve, ele estava em São Paulo, né? Fazendo a propaganda do Maranhão para trazer investidores para cá, para mostrar o potencial turístico do Estado. Então, quando fomos surpreendidos, que avisaram que estava acontecendo aqui uma situação inusitada, uma greve, né? Com quebra-quebra terrível. Imediatamente embarcamos, chegamos aqui na madrugada, mas já encontramos a cidade toda despedrada. O Castelo, quando chegou aqui, que soube que o estudante tinha algum estudante preso, mandou soltar. E logo depois ele concedeu a meia passagem. Mas não tem quem diga, ainda hoje alguns que se lembram, que bateu no estudante. Foi uma greve realmente que, olha, da Praça Pedro II até na Praça João Lisboa, não tinha uma placa de acrílico, um ouvido íntegra. Tudo arrebentado. Na noite, com esse diálogo, eu sofrido a nota de interrupção. No instante, eu tinha me encontrado ao vento da capital do Estado. Mas não posso deixar de externar a minha satisfação. E antes das possibilidades, o ver o restabilcimento da minha passagem. São Luís estava um caos com o sistema de água. Não tinha água em São Luís. Ninguém tinha coragem de enfrentar o problema. Porque era de solução muito cara e de projeto muito difícil. Tivemos a ideia de buscar água no Rio Itapecuru. Só foi possível tirar água para atender a necessidade de São Luís a 78 quilômetros de distância. Nós enfrentamos esse problema e construímos, na época, o maior projeto da América Latina no gênero. Todas as grandes obras que o Maranhão tem para não ficar nesse ponto, foi o Castelo que fez. Ele encaminhou projetos como o Bom Preço, que não pode ser esquecido pelo Maranhão. Ele se preocupou com a geração da alimentação para o povo que mais necessitava. O Bom Preço chegava na casa das pessoas mais pobres. Castelo teve uma reunião aí com alguns desportistas e eles reclamaram de que São Luís não tinha uma praça de esporte completa para atender a população jovem do Maranhão. Ele então prometeu a executar o completo desportivo do Maranhão. E nós o fizemos, tudo em tempo recorde. Mas quando ele saía, o governo itinerante dele, que ele fazia de vez em um quarto, onde ele ia, levava todo o seu secretariado, para não levar promessas que não pudesse cumprir. Onde ele chegava, se era para fazer nomeação, ele fazia no município. Outra obra de grande repercussão foi a Ponte Bandeira Tribuzzi. Quando a obra estava próxima a ser inaugurada, ele pega o seu secretário de governo, doutor Zé Burnet, e pede para ir ao presidente da República, doutor João Batista Figueiredo, convidá-lo para vir a inauguração da ponte. E ele disse que não vinha, a não ser que Castelo mudasse o nome da ponte, porque o Bandeira Tribuzzi era comunista. Aí Castelo telefonou para o senhor Né, presidente, infelizmente, eu não posso lhe satisfazer. Bandeira Tribuzzi é um economista maranhense, poeta, escritor, autor do hino de São Luís, e eu e a população de São Luís quer homenagear o Bandeira Tribuzzi, e não o nome da ponte vai permanecer Bandeira Tribuzzi. O senhor não vê impaciência. Em menos de três anos de governo, João Castelo e equipe foram responsáveis pela execução de mais de duas mil obras de infraestrutura no Maranhão, além de ações sociais que alavancaram o desenvolvimento do Estado. Complexos habitacionais também foram construídos em Timon, Caxias, Codó, Santa Inês, Bacabal, Carolina, Balsas e Imperatriz. Sistemas de abastecimento de água, unidades de saúde e hospitais descentralizaram o atendimento para a população do interior maranhense. A Universidade Estadual do Maranhão também foi criada durante o governo João Castelo, por meio da Lei 4.400, de 30 de dezembro de 1981. Na época, o Maranhão não tinha uma universidade estadual do Estado. Tinha algumas escolas de ensino superior, a FESMA, devia ter umas quatro ou cinco escolas de ensino superior que compunham a FESMA e João Castelo transformou a FESMA em universidade. Normalmente, mesmo ele fora do Executivo, ele enquanto deputado federal e senador, a preocupação de João Castelo sempre foi em priorizar coisas para o Estado. Ele sempre trabalhou nesse sentido. A exemplo, inclusive, nós temos, por exemplo, a LUMAR Alcoa, que foi um movimento que ele fez em função de trazer Alcoa. Então, um benefício que socialmente tem um significativo muito grande no Estado. Quando saiu do governo do Estado, João Castelo foi eleito senador da República pelo Maranhão, cargo que ocupou até 1991, com algumas tentativas de retorno ao poder executivo do Estado. Nesse meio tempo, em 1986, a esposa Gardênia Gonçalves tomou posse como a primeira prefeita de São Luís por eleições diretas. Uma gestão conturbada e desafiadora. Havia nomeado, contratado lá, por portas e travessas, mais de 14 mil funcionários. Uma prefeitura que nem o salário em dia tinha, quando tinha apenas 12 mil. Agora, 12 mil mais 14 mil, não tinham nem onde sentar. Foram contratados durante a campanha, achando que assim conseguiriam me derrotar. mas foi um engano, né? Então, quando eu assumi a prefeitura, eu tive que declarar nulo de pleno direito todos esses atos. O Castelo, naquela época, ficou muito aborrecido, muito aborrecido. Andou fazendo pronunciamentos, tá certo? E jornais, achava que aquilo era um absurdo. A Gardênia foi eleita para ser prefeito de todo mundo em São Luís. Por que colocar fogo na prefeitura? João Castelo foi senador, membro da Assembleia Nacional Constituinte em 1988 e cinco vezes deputado federal. Além do Arena, também foi filiado ao PDS, PRN, PPR, PPB e PSDB. Formou-se em direito, foi empresário e fundou o jornal de hoje em São Luís com o que existia de mais moderno na área. Sempre colocou o interesse público acima de tudo. Mas ele tinha um dom de conseguir fazer tudo isso sem negligenciar as responsabilidades de pai, as responsabilidades de filho, ele foi também um excelente filho, e eu conheci o João Castelo em 2004. Ele então deputado federal e candidato pela terceira vez consecutiva a prefeito de São Luís. Já sabíamos que seria uma batalha difícil o então prefeito favorito na campanha, mas era notório, embora Castelo já tenha sido governador, era reconhecido pelas grandes obras, senador e na condição de deputado, mas ficava claro aquela, aquele sonho dele de ser prefeito de São Luís. Mas nada melhor do que o tempo. Quando Jackson Lago era governador do Maranhão, João Castelo foi convidado para presidente da empresa maranhense de administração portuária do estado. Em 2008, concorreu a prefeitura de São Luís e finalmente conseguiu realizar o sonho de comandar a cidade que amava. É interessante, a gente caminhava e a gente percebia que dessa vez realmente as pessoas pareciam decididas que queriam João Castelo como prefeito. Chegava a alguns lugares e as pessoas diziam agora vai, agora vai João Castelo, que acabou sendo o slogan da campanha dele. E acabou sendo uma campanha dura, na época estava surgindo como deputado federal já bem atuante também o Flávio Dino, que hoje é a grande liderança aqui do Maranhão. E aquilo, quando a população quer, na época era chegada a ver do João Castelo e chegava na rua a gente vê a empatia dele, aquelas senhoras da época dele de governador, a gente percebia a paixão, que queriam ver o Castelo do Bom Preço, o Castelo que fez várias obras como prefeito de São Luís, também as crianças. Foi muito interessante, foi uma bela campanha. O João Castelo conseguiu realizar o grande sonho dele, que foi ser prefeito de São Luís. João Castelo realizou obras estruturantes no município, pavimentou cerca de 700 quilômetros de ruas em bairros da capital, abriu avenidas importantes e solucionou problemas antigos de alagamento na capital maranhense. Nós fizemos um catálogo de aproximadamente quantas ruas nós teríamos dentro da cidade com a necessidade de receber pavimento novo e não somente aquilo que nós precisávamos substituir em bairros. Vários problemas de interligações entre bairros, o caso específico, aquela via lá do Anil a Santos Dumont há mais de 11 anos abandonada e que ele precisava botar a mão para poder fazer com que aquela parte da cidade se reconectasse com o Anil ligando ali a Guajajaras com o Anil e enfim, os outros desafios dos bairros muita coisa que efetivamente ele pegou que precisava além de reformar fazer coisas novas dava aproximadamente 1.200 ruas e ele vinha com aquela cabeça também de governador aí entra como prefeito depois de tentar por três vezes não conseguir então ele veio com a missão muito grande de fazer da prefeitura daquele momento um momento assim também ímpar como foi de governador não era fácil porque você tinha que conquistar era um governo que na época era antagonista ao governo central era um governo que era antagonista ao governo local então veja a dificuldade de tudo isso mesmo assim mesmo assim Castelo conseguia um feito muito grande como ele era uma figura muito independente ele tinha opositores ferrenhos e uma oposição inclusive meio que sistemática da mídia de parte da mídia não de toda a mídia mas de parte da mídia ele era um eterno sonhador quando ele metia uma coisa na cabeça era difícil a gente mostrar que aquilo não dava certo porque ele praticamente tomava a frente decidia e partia para cima partia para cima mesmo tanto é que quando o lançamento do programa do leite financeiramente a coisa parece que é além do orçamento mas ele disse nós vamos conseguir pelo menos o programa do leite nós vamos conseguir que pessoas possam ser beneficiadas com esse leite um grande tocador de obra isso ele deixou a marca no governo do estado e veio para a prefeitura com o mesmo sentimento de jovialidade de transformar a cidade então essa essa forma do castelo ser ela encantava a gente descobriu o infarto e era dias antes do aniversário de um ano das meninas mesmo assim ele foi ao aniversário estava bem e marcou para ir a São Paulo para fazer a cirurgia quando confirmaram a cirurgia eu fui fui encontrar com ele lá com meu pai minha tia minha avó e foi barra ele era realmente um avô muito especial o melhor avô que eu poderia ter e eu me senti sempre muito querida e amada era um homem e ele nos dizia sempre assim as críticas se rebate com realizações e as dificuldades com a vontade de trabalhar e melhorar as condições do povo na nossa terra e as dificuldades e as dificuldades e as dificuldades Ele dizia uma coisa assim, eu tenho a felicidade de fazer a felicidade de muitos maranhenses. E ele fez, ele fez. Legenda Adriana Zanotto TV Assembleia, canal 9.2. O seu canal de informação e cidadania. 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 Tem quem sim, tem quem não. Quero encontrar a solução. Tem quem sai, tem quem não tem. Mas ainda não passou, o amor vem nos sofrer Contra o coronavírus, ao lavar as mãos, você pode salvar vidas Use água corrente, aplique o sabão, ensabue bem Esfregue bastante e entrelace os dedos Esfregue o dorso dos dedos Esfregue as digitais e unhas em movimentos circulares Esfregue também os punhos Enxague até sair todo o sabão E seque com papel toalha descartável Ou use o álcool gel, seguindo os mesmos passos Só não use papel toalha Esfregue as mãos até secar Assembleia Legislativa do Maranhão Você nunca sabe quem pode estar Do outro lado da casa